A moto aí Aí tá perigoso pro senhor, vai lá na frente Lá, ó Que aí o senhor sai da zona de risco Vamos Aê Precisa correr não, vai devagar Aí, vai mais no cantinho Porque esses carros vêm correndo aí, é um perigo Isso aí, como é que tá o senhor, tá bom, né? Eu sou de saúde Graças a Deus 90 anos O senhor tá vindo lá do sítio? Isso Eita Mas o senhor vai na cidade? Eu tenho que voltar a vir, eu vou lá na rua O senhor vai lá na rua? Rapaz 90 anos É isso aí Ah, o Rui Pastor é Rui? O pastor é Rui? O pastor é Rui? Regino Regino Mas o Rui não é pastor, não? O Rui Renil Renil Está em Vitória Ronaldo Reinaldo Eu tenho que ir Eu tenho que ir Eu tenho que ir nos Estados Unidos Hã? Eu tenho que ir nos Estados Unidos É? Tá Eu tenho que ir nos Estados Unidos Estados Unidos É É, rapaz Então quer dizer que o senhor ainda vai na rua a pé? Já Mas eu tenho que ir na rua É, né? É assim e tal A senha, a senha Mas o pessoal lá na casa do senhor sabe que o senhor tá indo na rua? Sabe Todo mundo dá no visto Só avisa Eu tô com 90 anos No cabelo preto ainda 90 anos Eita Ferro É isso aí, rapaz Graças a Deus, né? Eu tenho um filho pastor e eu já tenho advogado Um filho pastor, o neto advogado? É advogado Aham Hein? Se é pastor, é o Regino Regino Eu pensei que o Rui também era pastor Não, o Rui tá em Vila Velha Vila Velha Renil 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 Não, mas ele não trabalhava na Vale? Por dia, mas largou Largou a Vale e foi pro Estados Unidos Eu tinha mais que os Estados Unidos É, rapaz Tem muita gente nos Estados Unidos E o Reinaldo? Hein? Reinaldo 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 Reinaldo, mas a mulherinha tá Crientada, tá andando pra tudo Mas lá em Vila Velha é mesmo? É, em Vila Velha Me junco, você tá saindo ele trabalhava na garota né? mas não é mole não é? pois é seu Zezinho de Melo não é mole não 90 anos meu cabelo tá preto o cabelo tá preto ainda não botei os boné não não né? só o chapéuzinho você não gosta de boné não? só de chapéu a filha do seu vem de carro? tem duas a Senira e a Seni mora na rua a Reni Deus levou ela muito cedo né? tem muitos anos muitos anos já né? tem quantos anos que a Reni morreu? tem mais de trinta não trinta não tem não tem não tem não ela deve de ter uns dez, doze anos não tem mais você bobo será? é que o tempo engana a gente né? o tempo engana eu não posso mais fazer certeza não mas a gente deve ter um tempo pra cá aham agora essa beira de pista aqui é meio perigosa pro senhor viu? tem que andar aqui ó é é porque a tem que ser aqui na beiradinha mesmo e mesmo assim ainda é perigoso né? é vou fazer um passo aqui na rua é é ainda tá fora pula mais uhum eu tenho duas vezes mais na rua a Senia e a Senilha aham a Senia e a Senilha são gêmeas é só uma gêmea? não é só uma gêmea aham? uai quem é a gêmea? é a Senia e a Senilha que é gêmea né não? não não só tem uma gêmeas tem muitas eu sei mas eu só tenho duas gêmeas tem um bocado nos Estados Unidos tem um bocado nos Estados Unidos também mas quem que é gêmeas lá então? se não é a Senia e a Senilha quem que é gêmea? não tem né? é um a Senilha quem que é gêmeo não tem? é é a Senilha quem que é gêmea não tem? ah é gêmea tem um gêmeo tem um gêmeo tem um gêmeo é tem um gêmeo é aham tem um gêmeo peito é É isso aí É, seu Zezinho Eu vou deixar o senhor aí E eu vou acelerar o meu passo Eu vou andar mais rápido Porque eu tenho que chegar lá na rua mais cedo O senhor não está com pressa, né? Não, eu tenho duas aposentadorias Duas aposentadorias? Então o senhor não tem pressa É, né? Onde eu moro vai muita gente Sei É uma fazenda, eu sei, eu já fui lá É, né? Tem muito a gente buscar agora É isso aí Pois é, meu amigo Então o senhor vai com Deus devagarinho aí Com cuidado, na beirinha da pista É, não É, tem que ficar aqui na beirinha do mato mesmo É Ah, é, se precisar Isso ainda corre ainda, rapaz Opa, carma, cuidado É, rapaz, é isso aí Que Deus dê saúde ao senhor aí Muitos anos de vida Então tá bom Então tá bom Vai fazer um aeroporto pra cima da casa do senhor? Ah, vamos fazer um aeroporto ali Tem mais de... Tem mais de... De uns quilos quilômetros Pra poder fazer o aeroporto Tem teroba grossa ainda Aí vai ter que cortar elas então, né? Cortar pra poder fazer o aeroporto Exatamente Só se for pra uma causa dessa aí, né? Fazer um aeroporto, um negócio assim, né? A água tá chuva, rapaz Hã? A água tá chuva, hein? A água tá chuva porque choveu muito, viu, seu Zezinho? Viu muito Lá pra cima choveu mais ainda Aí sujou a água Mas isso é bom pra nós Não tava precisando de chuva, não tava? Ah, é Quando vai chover, pra vai fazer Pra mim é bom demais Eu vi chover Que a... É a casa mesmo Eu tenho muita criação, viu? Tem muita criação, né? Eu tenho galinhola, tem pato Eu tenho peru Não, peru não Eu tenho galinha Tem galinhola Galinha, galinhola, pato É E... Tem boi, não? Tem boi Tem vaca É É É, rapaz Ah, você ainda tira leite? O senhor ainda tira leite? Não, não, não Agora você já aposentou também, né? Pra que tirar leite? Eu tenho duas aposentadorias Duas aposentadorias, então? Pra que que vai tirar leite ainda? Seu Zezinho Fica com Deus, tá? Deus abençoe o senhor Tudo de bom Tá bom Ó, eu vou puxar meu carro Vou puxar Aí mais, mais, mais Um puxar meu carro aí Hã? Epa, menina Vou mostrar Esse é o que? Neto, não? Não é neto, não, né? Tem neto e bisneto Ah, é Se eu tenho neto e bisneto É isso aí, seu Zezinho Então tá Fica com Deus Tchau O seu filho é pastor O seu neto é advogado É, um é pastor O outro é advogado Tá bom, seu Zezinho Com Deus Tchau Adeus, tchau